Os ingressos para os Jogos Paralímpicos vão poder ser solicitados a partir de 7 de setembro. Assim como foi para os Jogos Olímpicos, a primeira etapa de vendas dos 3 milhões e 300 mil bilhetes para as competições paralímpicas será feita por sorteio. Os preços vão de R$ 10 a R$ 130 para as provas esportivas e de R$ 100 a R$ 1.200 para as cerimônias de abertura e encerramento. Quem já participou do sorteio de ingressos para os Jogos Olímpicos poderá usar o mesmo cadastro para solicitar entradas para os Jogos Paralímpicos. O caminho é o mesmo pelo site rio2016.com.br. O resultado do sorteio será divulgado em outubro.